Estou gravando? Qual? Enrosca? Para começar? Enrosca. Vamos ver o que você é. Enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queijo, geme, geme, que o dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele. Eu adoro esse sorriso bobo, com tua cara de assustada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Encosta o seu ouvido em minha boca que eu te boto tonta. Desliza a sua mão no meu cabelo e aperta a minha nuca. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada.